Isso mesmo. Vamos descaracterizar agora, né? Pode, pode ser. Porque brincadeiras à parte, mas aí agora vamos falar coisa séria, né? Pode deixar no colo aí? Pode. Pode deixar, vamos deixar aqui. Vamos lá. Então, eu sou... Você nasce onde? Eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, do estado de São Paulo, cidade de Guarulhos. Olha só, Guarulhos. Região metropolitana. Região metropolitana. Aí o pessoal fala assim, ah, que você fala muito humano, mano. Mas é porque da onde a gente foi... Não tem os resquícios. Tens, né? Mas eu cheguei aqui em Chupinguá em 2006, mas já conhecia antes de Chupinguá, porque meu pai tinha propriedade por aqui, né? Meu pai ajudou também a desbravar essa região aqui. Ele era médico em Vilena, o doutor Nazareno. Olha só. Foi bem conhecido aqui na região. Então, eu vinha com ele, acompanhava. Quando isso aqui era o viradouro, né? Então, novo plano ali, tinha propriedade, né? Então, acabava que, às vezes, ele vinha, né? Nessa época, você tinha quantos anos? Ah, não. Eu era adolescente, adolescente ali, meus 12 anos, 13 anos de idade. Por aí, né? E até ficando um pouco mais velho. Até que, em 2006, ele faleceu. Certo. Ele faleceu e eu vim pra Chupinguá. Eu tava morando em Curitiba, na época, fazia engenharia mecatrônica. Que bacana. Bacana. Lá da Cepete? Não, eu fazia na USP. Ah, olha que legal. É, era muito boa. Faculdade bem bacana. Só que, enfim, eu não consegui concluir porque era meu pai que era a estrutura, né? Então, ele faleceu e eu vim pra Chupinguá, na época, pra trabalhar no frigorífico, na Marfrig. Trabalhei lá na Marfrig. Teve um concurso público aqui em Chupinguá, que foi o último que teve, né? E até depois a gente vai voltar e vamos falar sobre essa questão aí. E aí eu fiz, passei. E hoje sou servidor público desde 2011, né? Trabalho como agente administrativo. Já conheci diversos setores. Tenho um amplo conhecimento ali na parte de compras. Já trabalhei na Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde. Então, esse é um pouquinho meu. Quando eu vim pra cá, pra Chupinguá, já, né? Tava sem esperança. Você tava com quantos anos? Eu tava... Foi em 2006. Agora, quantos anos eu tava? Não lembro. Eu acredito que 21 anos por aí. Olha, você já falou a idade, né? Agora vai ficar por aí. Hoje eu vou... Esse ano eu faço 40 anos. Sou de 84. Quarentinha. Quase te acompanhando, hein? Desde os 21? Não acontece. Desde os 21. Mas eu não tenho a minha idade ainda. É. É, mas os... A barba da experiência mostra. É. Então, ó. Quando eu vim pra cá, eu conheci minha esposa aqui. Trabalhando na Marfrig. Então, minha família foi constituída aqui em Chupinguá. Né? Hoje, minha casa é aqui. Meu emprego é aqui. Porque eu trabalho ali na prefeitura, né? Hoje presta serviço pra SEFIM, né? Secretaria de Finanças. Através, né? Que sou servidor público do município. Mas presta serviço lá pra SEFIM. Hoje concursado, então. É isso aí, hoje concursado, desde 2011, né? A prefeitura aqui em Chupinguá já deu, assim, uma grande investida, assim, na capacidade técnica atribuída a mim. Então, conheço um pouco sobre projetos, sobre orçamento, sobre como que funciona a coisa pública, né? Então, desde 2011, aí, trabalhando na parte administrativa da prefeitura. Porque queira ou não queira, hoje tudo é papel. Não adianta só a gente falar, filmar e tudo. A gente tem que colocar aquilo no papel de uma forma que, vai adiante, a gente também receber uma resposta pra conseguir ter os resultados, né? Olha só. O Eric tá contando muito rápido. Muito rápido essa trajetória dele. Ele tá nervoso. Vamos acalmar o rapaz? Não, não. É assim, Eric. Então, você lá de Guarulhos, morava lá em Guarulhos. A família lá. Muitos irmãos? Então, eu vim de Guarulhos novo. Eu voltei depois na adolescência pra lá. Mas tenho lá dois irmãos. Uma a Michelle e o Rafael. Uma irmã e uma irmã. Uma irmã. Minha mãe mora lá em São Paulo. Eu tenho duas mães. Olha só, que privilégio. Conta essa história, assim. É porque, assim, quando era novo, o Nazareno veio pra Rondônia. E aí, ele me trouxe junto com a Maria Augusta, que é a minha mãe, que é a minha tia, na verdade. Certo. Mas é a minha mãe porque, né? Sempre cuidou de mim. Certo. E me trouxe pra Rondônia junto com eles. E tenho lá a minha mãe também, que é a Toninha, que mora lá ainda. Ficou com a minha irmã. Aí, depois veio meu irmão. Olha só, que bacana. Duas mães. Que privilégio, hein? Hoje, você tem faculdade formada em alguma coisa? Conta um pouquinho. Sidney, eu não consegui me formar, né? Devido que meu pai faleceu. Aí, quando eu vim pra Chupinguai, foi só trabalho. Já tinha um filho. Tinha que sustentar aquele filho. Inclusive, o João, eu briguei pela guarda dele. Eu me separei da mãe dele. E lutei pela guarda dele. João tem quantos anos? Hoje, o João tá com 18 anos. Faz 19. Olha! Faz 19 anos. Graças a Deus, ele já cresceu. Deveu com 20 anos. 20 anos. Peguei e trouxe ele. Lutei pela guarda dele. Tive a guarda dele. A Cristiane falou, não, vamos criar ele. Vamos. E assim, iniciou a nossa família, né? E de lá pra cá... Você é casado? Permaneço casado. Quantos anos? Há 17 anos. Casado? 17 anos. Agora, a pergunta é... Sobre faculdade, formação, em que... Hoje, hoje eu tô formado, formando, né? Tô aqui já nos finalmentes aí de ciências contábeis, né? Mas eu sou técnico administrativo, né? Então, tenho um certo conhecimento em finanças, em tributos e em gestão, né? Além da parte técnica, agora tô concluindo ciências contábeis. Então, essa parte de orçamentar aí, a gente já tá... Muitos números. É. E a trajetória política, assim, já teve uma... Em 2016. Na verdade, assim, a política sempre teve presente na minha vida. Meu pai era um homem político. Ele era ginecologista, obstetra, ultrassonografista. Então, ele tinha esse envolvimento político com senadores, governadores, deputados. E aí, a gente sempre conviveu nesse meio. Então, a gente sempre escutava as coisas, né? Via determinadas coisas. Então, o meio político já bastante conhecido. Mas despertou mesmo, só em 2016, o desejo de entregar a cara a tapa, ser a vidraça, depois que eu trabalhava na prefeitura, no setor de compras. Eu entrei na prefeitura, fui pra Secretaria de Agricultura, entre vários empecilhos. Às vezes, tinha que ser secretário, tinha que ser motorista, ser operador de máquina. E era bem complicado. E acabou que eu fui pro setor de compras. Quando eu fui pro setor de compras, a gente começou a ter diversos empecilhos, assim, principalmente com os vereadores. E comecei a notar que era por falta de habilidade dos vereadores, né? Que queriam fazer aquela fiscalização, mas não tinham uma noção de como que funcionaria aquilo. Então, eu decidi, em 2016, ser candidato. Faltou 14 votos pra gente conseguir chegar lá. Olha só. Então, naquela época, ninguém me conhecia, assim, sobre o meu conhecimento e o meu meio político, né? Só não me conhecia quem era da administração mesmo. Então, de lá pra cá, a gente vem fazendo o meu trabalho como servidor. Costumo falar que eu sou um servidor público, não sou um funcionário público. Porque tem aquela diferença do funcionário que vai fazer só aquilo que tem que ser feito e pronto. E eu não, eu gosto de solucionar problemas, né? De buscar como solucionar. Se eu não consigo solucionar, eu busco aonde que é que tem que ser direcionado pra ir no lugar certo, não ficar pingando de um lado pro outro. Sim. Né? E isso é uma coisa natural da gente. E nesse meio que a gente trabalha e vive, as pessoas vêm falando, hein? E aí, você não vai ser candidato e tal? Não vai ir? E hoje a gente tá aí nessa pré-campanha, iniciando mais uma vez, né? O Eric, é... Tchau, tchau, tchau.